Amigos, mais um vídeo aqui com os coleus. O vídeo de hoje é o plantio dele no canteiro, no chão. Aqui a gente faz ela aqui no pote. Conforme tá aqui, tá no pote 11. Tá vendo? Mudinha no pote 11. Nesse momento a gente vai plantar ela no canteiro. Geralmente a gente refaz pros vasos também. Planta no vaso já um pouco maior, dá super certo. É uma planta muito fácil. Faz no ambiente mais abrigado, conforme lá aquela telinha pretinha que vocês estão vendo lá no fundo. Tá vendo? É o dia novo que planta esses dias. Aí logo a gente tira a telinha, deixa eu tomar sol e nesse momento vai lá pra fora. A gente tá no outono já bicando, no inverno, né? Já passou até um dos meses mais frios que é maio. Amanhã já é junho, já também é um mês bem frio. Julho também é um pouquinho, mas ele já vai crescendo lá no canteiro. No princípio de agosto eu quero ter todas as espécies. A gente tá com quase sem espécies disponíveis. Quase sem espécies na coleção, digo, né? Mas disponível mesmo, a gente tem pouco. Meio que esgota e a gente tira de dentro. Daí eu vou tá formando mais canteiro. Mesmo agora no inverno a gente vai tá plantando. Eu vou mostrar pra vocês lá o trabalho lá no canteiro. Então aqui pessoal, ó. Não tem dificuldade, tá vendo? A gente tá plantando. O canteiro é uma terra, é uma terra estercada. Terra esterco de curral. Conforme vocês podem ver, eu mostro aqui de pertinho aqui pra vocês terem observando. A terra parece que é uma terra ruim, mas ela tem bastante matéria orgânica. Isso daqui vai favorecer muito o crescimento aqui da planta, sabe? A gente coloca pertinho porque não tem muito espaço pra eles crescerem à vontade, mas ele vai crescer. Tá bem bacana. Conforme tá lá atrás, os canteiros vão me fixa, ó. Nessa época eu já tô fazendo muito frio, já tem uns colhéus ali já caindo na folha, já ficando meio sofrido, sabe? Aqui as mudinhas novinhas, conforme eu tô plantando aqui, assim, também é aquele medo que a gente fica de, de repente, ela ter algum tipo de problema de queimar com o frio. Vou mostrar pra vocês um outro canteirinho que tem ali novo daqui a pouco. Que é umas mudinhas que eu tinha feito, deve ter o quê? Uns dois meses que eu plantei lá. E a friagem já fez um pouco de mal pra ela, sabe? É uma planta que gosta do calor. É possível fazer colhéus o ano todo aqui mesmo. Eu tô tirando aquele canteirinho de lá, daquele espaço que eu mostrei pra vocês. Vou plantar ele aqui pra fora na zeira. E vou fazer outro canteiro logo agora, assim, sabe? Naquele mesmo espaço lá. Preciso mais canteiro. Vou fazer mudinha com vontade aí pra vocês. Vai chegar a princípio de agosto e a gente vai ter todas as espécies disponíveis. Só colhéus lindão, só colhéus maravilhoso. Olha esse cara que fantástico. Então colhéus novo que a gente vai vender um pouquinho dele esse ano já, mas foi muito poucos. A gente vai vender mesmo agora em agosto, quando a gente tiver bastante nos canteiros. Aqui, pessoal, é o canteiro que eu tava falando pra vocês, ó. Eu não tenho certeza exata, mas é coisa de uns dois meses que eles estão plantados. Eles já deram uma desenvolvidinha, tá dando? Aquele mesmo modelo que eu mostrei lá, as mudinhas plantadas pertinho. Mas ela já teve esse detalhe que eu falei pra vocês, ó. Passou o mês de maio, ó, já, ó. O mês de maio aqui é bem frio. Maio e junho é terrível. Aí já teve uns tipos de sapecado na planta, tá vendo? Ela queimou bastante folha, mas ela reagiu. Foi só uns três dias de friagem mais extrema. Aí elas reagiram, ficou bem. Aquele que eu tava mostrando pra vocês lá agora há pouco. É muito rápido, logo a gente já vai ter estaca. Eu vou plantando igual eu tô fazendo ali agora, assim. Vai passar junho, julho. Em agosto a gente já pretende começar a tirar algumas estacas. Nessa época do inverno o crescimento é bem menos. Esse aqui a friagem judiou muito com ele, ó. Aí às vezes vai chegar agosto e a gente ainda vai ter alguma espécie que vai ficar esgotando, vai ter pouca coisa, sabe? Mas no geral a gente já tá com uns canteiros bem bons e ainda vamos plantar muito mais coleus aí. Vai chegar início ali da primavera, assim, começar a fazer um pouquinho de calor. Aqui as plantas reagem em agosto, começa a ter brotação. As plantas que caem as folhas no inverno, chegar agosto brota tudo. Aí já é o período, já a fase boa de tá trabalhando. A gente planta estaquinha rapidinha lá em raiz, é super fácil. Nessa época isso fica meio estranho, muda de cor, tá vendo? Que coisa estranha que vira. Ficou meio mudado. E ele sentiu frio, caiu muita folha. Esse planta deu uma pelada legal de folha aí. Mas é isso daí. Acabar de plantar o canteiro lá, vou mostrar pra vocês como ficou. Então aqui, galera, ó. Tá todo mundo aí plantadinho, tá vendo? Aí agora é a gente confiar que não vai ter uma geada forte pra sapecar, mas de qualquer forma a gente tem sempre um pouquinho de cada um lá dentro da estufa de backup, vai que dá algum problema. Eu não posso perder um colher tão lindo. Conforme esse cara, ó, que maravilha. Aqui ele ainda tá novinho, ele ainda não apareceu a cor, né? A estaquinha nova, mas ele fica super colorido, super fantástico. Ficou mesmo esse cara aí. Aqui já teve um tipo de cobraninho com a friagem, né? Teve algumas espécies, ó. Olha esse cara como ficou todo horroroso, tá? Mas é assim mesmo. O frio, ele murcha a folha. Ficou com uma cara meio tristonha, assim, parece que tá morrendo. Essa espécie aqui em particular também foi uma das que mais sentiu. E queimou bastante. Alguns aí que não teceu nada, porque todo mundo aí lindão aí. Mas é super bacana. E a gente vai continuar plantando, e aumentar bem esses canteiros. Teve algumas espécies aí, assim, que chegou um ponto grosso aqui, assim. Teve um período que eu até tirei de venda. E não tinha mais onde tá podendo estaquinha. A gente cortou ela toda, né? Então, meus amigos. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Cultive sua planta aí com carinho. E vai dar tudo certo. Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo. E aí Obrigado.